Fala galera, beleza? Aqui é Castela e tô trazendo de volta aí mais uma jogatina aí do Desistão de Alune E pra trazer novidades pra vocês aí da nova atualização, eu atualizei aqui pro Experimental, resetou meu chá E eu tô aqui perto de Eletro E a missão de hoje é mostrar pra vocês algumas novidades, alguns itens novos E principalmente, achar o caminhão, né? O tão esperado aí, o veículo aí no Desistão E eu tô aqui com, mais uma vez aí, com o Elite Game E aí galera, tem certeza? E o canal dele, como de outros parceiros, tá aí na descrição do vídeo Só dar uma passadinha aí, conhecer o trabalho deles também E... Tô chegando aqui, Eletro, vou fazer o loot aqui E a missão é subir o mapa, tô querendo daqui de Eletro ir pra Xerno E de Xerno subir o mapa, mas antes eu vou ver aqui se ele consegue me localizar Pra poder subir o mapa junto e... Dar uma concluída nessa missão E algumas partes aqui, que eu tô lootando aqui, eu vou dar um corte pra não ficar... Chato, né? Então tô chegando aqui, Eletro E aí, conseguiu você localizar aí? Castela Oi Você sente a placa aqui, a placa aponta pra ir pra... Tinta... Tinta... T-Y-N-T-A O mar tá aí, tá de que posição? Do lado esquerdo ou direito seu? Olha aí, já achei uma mochila aqui Eu tô indo pra Coimbim, entendeu? Aham Aí tem uma placa falando assim... A esquerda você sente tinta, né? Entendeu? O mar tá aí, tá na sua esquerda ou na sua direita? É na minha direita, no caso Então venha sentido... Venha direto com o mar à sua direita... Tá na sua direita, eu tenho certeza, né? Aham Venha que você vai chegar em Enxergo Se você chegar em Enxergo, a gente se encontra lá Se você chegar em Eletro, já é melhor Olha, cara Aí, galera Olha aqui a Jerry Kay O galão de gasolina já tem por aqui Será que não pega, velho? Tá bugado Ah, velho, fica na mão com o galão de gasolina Não, larga esse bagulho, mano Todo mundo fica andando com isso na mão, velho Essa aí é nova, né? É nova, velho Mas por enquanto a gente não vai precisar Olha aí, galera Já achamos aí a novidade O galão de gasolina, né? No DayZ Mod, o nome era Jerry Kay Aqui é galão de gasolina mesmo Então, já estava com comida por ali Um pouquinho de sede Tem que chegar aqui em Eletro Beleza Aí, já está dando uma queda de FPS aqui Então, estou chegando em Eletro aqui Nossa, velho Eu não acredito Achei um caminhão aqui Eletro, bicho Nossa, galera Olha só, velho Vamos sair daqui logo Antes que a gente tome Nossa, galera Olha aí Sabia no motor Olha a porta, bicho Mas seu menino Peraí que eu vou ver Vamos ver se eu te encontro aí, velho Deixa eu baixar aqui um pouco O áudio do jogo Porque senão eu não vou te ouvir Fala aí E aí, está me ouvindo aí? Tô Vou ver se eu consigo te encontrar, velho Vai correndo aí na beira do mar Nossa, velho Tá muito sensível Vamos Bom, galera Eu vou ter aqui Parece que eu tô vendo o barulho de munição Eu voltei aqui pra atualização Sai lá do Do experimental Porque como vocês viram ali O jogo crashou Eu tô aqui todo equipado O jogo crashou E não tinha mais como eu gravar Como eu continuar gravando aí Tive que parar também a gravação E tá impossível Eu reloguei umas três vezes lá Até o Elite Game também crashou E tá impossível de jogar É por isso que eu não gosto de jogar Não gosto de adiantar pro experimental Por causa disso aí Ainda fica Com muito bug E a gente que grava não dá Não dá pra rolar Então se a missão Se a missão era encontrar o caminhão Pelo menos aí Missão cumprida, né? Vocês viram lá o caminhão De boa Tava ali em eletrofácil Mas possivelmente foi de outro player Que ele tava com o caminhão E acabou crashando também E o caminhão ficando ali No meio da rua Eu tô aqui no servidor brasileiro Não tá muito cheio Mas dá pra Pra Pegar alguns carinhas por aí E vamos ver pelo menos Se eu mato alguém por aqui, né? Vamos ver se tem alguma treta Tem nego carregando Tem gente aqui Se entrar aqui Eu pego Aqui Minha arma tá carregada Vixe, velho Tô bem de saúde por ali Se entrar alguém aqui Vai pra vala Lá no morro não tem ninguém Baixar o Zero Wing aqui Tô cermado com esse barulho Que deu aí de munição Principalmente que carregou a arma, velho Se entrar aqui Vai ser daquele jeito Tô aqui na cidade de eletro Na delegacia Olha isso Tiro de doze Possivelmente veio do centro, né? No hospital não tem ninguém Sai de casa aí O nego todo gosta de camperar nelas Só vou finalizar o game play Se eu conseguir matar alguém, né? Se eu não conseguir Deixa eu ver O caminho achou de bola, galera Muito massa Fiquei muito feliz Que eu trouxe a novidade pra vocês Velho, eu tô ouvindo fácil Oi Zumbi correu aqui Tá chegando gente Tá vendo gente aqui, ó Segundo passo O cara tá entrando na sala Vou bagaçado Não se sabe se ele tá bem equipado Tá chegando Tá chegando Vem a nego Vem a nego Tomara que não bug, né, velho O vídeo anterior aí Deu um bug aí Eu dei um tiro no cara O cara não morreu Com aquelas minhas Mas não importa, velho Foi munição de mozinha Bora, velho Cadê o mano? Ele meteu a cara aqui, mano Acho que ele vai tomar um susto Tem muito nego Camperando aqui, velho E como tem aqui Eu ouvi barulho de metal Ele subiu a escada, velho Mas não entrou aqui Olha o que eu vou fazer 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 com o nego Nossa, seu servidor cai Servidor caiu, eu tô ferrado Servidor caiu, eu tô ferrado Deixa eu ver Deixa eu ver que horas é essa 11 horas Vem a tio Venha com muita sede Ao pote Venha Será que foi ele que atirou Naquela hora Miserita, não entrou aqui, velho Venha Venha aqui, venha pro velho castela Eu tô com fome, velho Olha, olha, olha Olha ali, galera Olha ali que eu consegui Deixa eu ajustar o Zerong aqui Será só certo? Já foi O cara aqui em cima Tá andando, velho Aquilo ali já foi Faz o Zerong rápido aqui Pra 200 Tiro certo, eu, mano Parece que o corpo deslizou, né? Mano, se você quer entrar aqui Ele vai tomar Que ele nem vai sentir, velho A não ser se busava Ele não vê não, velho Pegar minha mochila Porque Do jeito que eu Estou sem sorte, velho O cara só tomou uma, velho Com certeza ele tá campeando aqui Aqui em cima, velho Pensei que... Oi Vai tomar O Zerong O Zerong tá andando aqui Na cobertura E ninguém tá atirando nele, velho O Zerong O Zerong O Zerong Oi, oi Atirou no zumbi ele Tá de assalto, velho Tem que tomar cuidado redobrado aqui, hein Me matou, velho Desgramento Como foi que esse cara me viu aqui, cara Mas não dá nada não, galera Então fica aí Mais uma jogatina aí Acordei Acho que não Deixa eu ver aqui É, eu morri mesmo Fica aí mais uma jogatina aí Perdi aqui, né Mais uma vez Eu atirei, mas não pegou no cara Tá muito tenso, velho Mas a missão de hoje foi Como eu falei Encontrar o caminhão E mostrar pra vocês, né O item principal aí Da nova atualização Que a galera tava tanto que Querendo, né Um veículo Num desi Então, contra-assalto Então, contra-assalto Se você tiver corpo a corpo Com o sniper na mão, mano Não vai Não rola Os caras já entram Fuzilando e pronto Ainda tirei, mas não pegou Deixa eu ver aqui, velho Eu morri mesmo Então, valeu Comenta aí Deixe sua avaliação Você que Tá aí Visitando o canal Aí pela primeira vez Dá uma moral aí Pro Castela Dê aquela inscrição aí Acompanhe os vídeos Se puder aí Compartilhe E valeu, galera Um abraço Até a próxima